E aí Bora, bora E aí na torrezinha aí mesmo, tem que cair aqui, ó, beleza, não dá. Ah, tá aí embaixo? Tá aí, só podia tentar achar uma arma. É, eu deixei separado uma aqui, mano. Não, pega aí, pega aí, pode pegar, pô. Já peguei. Acabei de achar uma aqui. Uma tática verde. Bom, por enquanto ainda ninguém provocou ela. Então, bora provocar. Agora foi eu que provoquei. E aí, caralho! E aí, caralho! E aí! Puta puta! Bom, segura dois canais. Beleza, deixa eu ver. Vai aqui cima, vai aqui cima. Olha, tem player ali. Tem player bem ali, tá? Tem player bem ali, tá? Tá? Se liga, que tá vindo player. Sai aqui, bro. Sai aqui, rapaz. Ok. Vão ver? Eu vi dois player ali, pô. Falando, que eu vi dois player? O que é isso? Eles tão procurando a gente, eles tão procurando a gente, tem dois players sim É, só que tem um simpico aqui no meio, pode vir por meio do telhado Beleza Vou lá pro outro lado, de volta Ah, isso, seu idiota, cai mesmo Tem um vinho ali, ó Acabaram de subir o telhado Beleza O que eu escuto? Matei Mas no cu, porra Tem arma azul aqui, Bruno E eu preciso de uma dose Vamos descer Tá por aqui, ó Tá aqui atrás, Bruno Ou ele tá esperando a gente perto do carro Aqui É, eu dei o Wicked, mata-se ele na puta Boa O Wicked é o carro O pior é que tem mais um por aqui, tá? Estamos dando o que ele tá Cara, eu vou tentar abrir Não sei se vai entender Eu vi os cara dando os bugs e entrando aqui, ó Bora Agora sim Aqui Uhul, boa Boa, boa, passarinho Cadê? Boa, boa, passarinho Uhul Deixa eu só pegar essa luva aqui Cara, quer um pouco o medalhão? Eu tô com o medalhão Oi? Quer ficar com o medalhão? Não, não Ou com a arma? Quero tirar Beleza E o tródromo, já foi? Já Ih, não foi não Ah, se a gente pega esses dois carrinhos Ah, não vai pegar o cara A gente pega dois carrinhos Pode lá destruir o outro Vai ter que ficar intercalando, pô Pra tirar Já pegaram Eu tô baixando o carro pra trás do carro Pra você ir pra frente Já pegado E aí, meu? É Caraca Caraca O meu filho tava ali em cima, tá? Não é a vírus dele, não, meu Deus Calma Ainda Ainda Eu tô tentando achar below guardar A gente tá tentando achar do mínimo Ela Raz Foi Amor Redução Can Morreu Boa Caralho Caralho, que viagem, só fica o Festa Royale tocando Hehehehe Porra Pera aí rapidinho Pera aí, deixa eu sair aqui a minha Cuidado aí Opa, aqui é carioca Caraca, só com a Marruz, nossa senhora Ai que susto, não fechou Pensei que ia fechar o jogo velho Cadê você? Caralho Mas é pra me esperar, não é pra meter o pé Foi mal Tem um cara em cima da árvore Entra, 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 entra Entra, entra Perfeita a mara, eu queimava hoje Hahahaha Ah, que isso, rapa, o mesmo jeito Cadê? Caralho Mas legal, a porra do carro ficou preso aqui Fudeu Como isso? Como isso? Não, pior de tudo que não tem como quebrar Não sai do carro não, tá vindo dois Calma Solta a vinha do MacGyver aí Ah tá Ah, pensei que ia jogar outro carro Cadê o outro dele Espero funcionar Eu sei que eu to vendo o carro agora Cadê o carro? Sei logo que tu fez com o carro, tu quebrou porra do carro Cadê o carro? Caralho, eu não acredito que tu Cadê o carro? Tu quebrou o carro Tu quebrou o carro, Bruno Cadê o carro? Tu quebrou o carro Não, 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 não Tu quebrou o carro, Bruno Cadê o carro? Eu tava dentro do carro, fiquei todo bugado Tu quebrou o carro Caralho, era só pra jogar ele pra cima Não, cara, tu tem que jogar outra bola Mas tem que jogar outra bola depois Entra aí Porra Tinha até... Bora, filho Bora que tem um carro aqui em cima Porra Se passar na... Na metralha perto Pega a metralha Era mais fácil ter pego o carro e dado uma porrada Pois é Que outro carro, caralho Olha lá, aqui embaixo Atrás, atrás Vai te capa, vem a... Caralho, ai... Comendarião Comendarião, pega ela, pega ela, pega ela Pega você Pera aí, entra porra do carro Entra, mas não tem gente vindo Não, não tem nada não Já acertou um Caralho, o espiritual caiu É Deve vindo atrás da gente, não tá? Tá Tá Foda Eu Tá Não é Ah Pode ativar muito prestes, próximo que falo, valeu? É, ele já tá foda. Meu Deus é uma faunita. Merda, ele conseguiu destruir o carro, mas o dele também se fudeu o carro, ah, eu fudeu, pega aí, pensei que fosse o carro dele que tinha se fugido, vai, 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 vai embora. Aí, torreiro. Não deixa a gente passar isso no escuro não, filho. É pra um sangue, é. É pra um sangue, é. É pra um sangue. Não. Não, não. É. Deixa eu dirigir, vem cá, troca! Tu é melhor atirão do que eu! Aqui em baixo, aqui em baixo! Aqui em baixo! Bruno, olha um aqui em baixo que nem um piloto Olha o perro! Tá, mas vai ficar lá em baixo! Isso! Vamos pegar o perro! Vamos pegar o perro! Pegar o que? Aqui atrás, caralho! Não é esse aqui? Pera aí, pera aí, pera aí! Meu Deus do céu! Mas vamos pegar ali, tinham dois ali em cima! Calma, vamos pegar, calma! Calma! Aqui, ó! Ah, tá! Entendi! Foi mal! Agora que eu entendi! Porra! É o carro principal, porra! É, porra! Mas isso que eu tô falando é minha hora, porra! Foi mal! Caralho! É, porra! O cara tombou o carro e deixou ali pra isso mesmo? É, os dois que a gente matou! Eles estavam nele! Ah, tá bom! Porque eles estavam no municão e o outro estava ali em baixo! Que é aquele que estava deitado já, né? É, é! Entendi! Pera aí! Pera aí! Para! 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 Para tudo! Tem gente aqui, Bruno! Tem gente aqui! Pera aí, cara! Vai rápido! Ele tá me atirando! É matarismo, porra! Vem! 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 Vem aqui na frente, ó! Boa! Calma! Calma! Cuidado aí! Cara! Fica dentro do carro! Mas fica dentro do carro! Mas fica no volante! Vai contratar quem? Não sei quem é, mas vou contratar! Porra! É Artemis! Cara! Vem! 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 Tem gente aqui! Então entra aqui, porra! Não tá! Tu quebrou a escada, caralho! Porra! É Artemis! Entrei! Vem aqui! Entrei! Mas não pode não, caralho! Caralho, Bruno! Calma, Bruno! Sai do carro! Sai do carro! Sai do carro! Calma! Calma! Sai do carro! Sai do carro! Vai! Vai! vale! Quim embaixo! Quim embaixo! Cimara! Cimara! Coloca! Cimara! Cimara! O que é o meu peito? Morreu. O que é o meu peito? A culpa é tua, filho da puta! Que mata desse jeito! P*** que pariu! O Artemis pegou um... Aqui, Bruno! Aqui, Bruno! O que é o meu peito? A Artemis tá no carona! Puta que pariu! Caralho, você deixou a Artemis pro carona, velho! Como? Você virou a porra do carro! Muito bom, velho! Cara, eu vou sair do carro, peraí! Não bora, não dá! Esse é o carro da coisa, hein? Caralho, a Artemis destruiu o carro, filho! Caralho, a Artemis destruiu o carro, filho! Eu vou recuperar o carro! Eu vou recuperar o carro! Não, pode tirar! O que foi? Ó, tô saindo do carro! Saí do carro! Pensa rápido! Vai, 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 vai! 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 Deixa o carro se relar um pouquinho aqui! Eu consigo curar dentro do carro? Não! Ah, é! Tu tá com o Coisa! Vai lá! Entra aí pro lado de fora aí! Eu vou sair até... Então sai, então! Não, foi pra frente ainda não! Vai! Não foi! Bom�ap! Confira em tu, hein... Confira em tu, hein? Doe que optar... Boa! Ali na frente! O que é isso? Viu? Aham Tem gato mesmo que eu não vou subir ai Não Não Aqui Olha Ui Boa Só não pode a gente Calma, calma, calma É, a gente do seu Calma, confia, confia O cara do tempo está aqui embaixo Confia, confia no pai, porra, confia no pai, carai Opa Aqui na frente não Falta um Só espero que esse cara não sejam os caras que ficam dando bug na porra do mapa do jogo Tem uns caras que estão ficando lá em cima, lá em cima mesmo, fazendo um macete com o jogo Cadê? Achou Aonde que ela achou? Não, acho que ele está dentro do carro Caralho, viado Está dentro do carro, pai Caralho, viado Caralho, das duas uma Sai você que está no Sai você que está no Coisa e metralha ele Metralha ele Caralho, não Ele é tado Caralho, atropela ele Caralho Ele entrou de novo Caralho 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 Fiquei com ele até mesmo, porra Fiquei atentado, caralho Caralho, a gente já esqueçava dentro do carro com a gente Porra, até mesmo Mandou sonar só vendo O marcador dentro do carro Que porra é essa? Fiquei com ele